O acidente aconteceu por volta das sete e meia da manhã entre as avenidas Contorno e Goiás, no centro de Anápolis. Um dos veículos teria avançado o sinal e se chocado com o outro. Mãe e filha estavam neste carro que capotou. Um homem de 39 anos que estava a caminho do trabalho descia a Goiás neste outro veículo. O corpo de bombeiro deslocou até o local. Chegando no local, se deparou com o motorista do Gol, deambulando pelo local, andando pelo local. Foi prestado os atendimentos para o motorista do Gol, foi realizado o procedimento de primeiros socorros. A filha da vítima, do Argo, de 29 anos, a Roberta, também foi atendida pelo corpo de bombeiros. E a vítima mais grave era a condutora do Argo, que estava presa nas ferragens no momento que a gente chegou. Duas pessoas foram encaminhadas conscientes para o Hospital Municipal de Anápolis. A senhora, que estava no carro que capotou, foi levada para o Hospital de Urgências, onde deve passar por uma cirurgia na mão. Parentes dela estiveram no local do acidente para recuperar alguns objetos que estavam no carro. Eles não quiseram gravar entrevista. O sogro do motorista do outro veículo disse que soube do acidente pelas redes sociais. A minha filha lá de Portugal entrou em contato com a minha esposa, pelo WhatsApp. E aí, quando eu cheguei em casa, porque eu tinha ido no mercado, aí eu soube dessa grave notícia. Aí a gente fica apavorado, eu peguei o carro e vim para cá. Uma perícia vai indicar quem seria o responsável. O local onde aconteceu o acidente é conhecido pela Companhia Municipal de Trânsito e Transporte como um dos pontos da cidade onde há mais ocorrências que resultam em vítimas graves e fatais. Avanço de sinal e conversão proibida são as maiores causas. Enquanto a nossa equipe esteve no local, nós registramos os agentes da Companhia de Trânsito multando vários motoristas que viravam à esquerda na Avenida Goiás, o que é proibido. A ação comum no local causa acidentes como o que aconteceu no mês passado, quando uma técnica de enfermagem de 24 anos morreu depois do motorista do outro veículo ter infringido as leis de trânsito.